A galera de casinha aqui no último vídeo do segundo tempo, hoje foi um dia muito corrido, mas vamos lá. Ontem eu ensinei a música do Etrian Shape of You. E na segunda parte da música ele fala One weekend we like story began, we go and out on our first day. Our first day é o nosso primeiro encontro. Aí ele fala assim You and me, we're thrifty. O que é thrifty? Thrifty é quando você está sem dinheiro, sem poder gastar. Minha situação atual, I'm thrifty. E na música ele está lá com a moça no restaurante e fala You and me, we're thrifty. So, go all you can eat. Fill up your bag and I fill up a plate. Agora, vamos lá. O que é go all you can eat? All you can eat é uma modalidade de restaurante que você pode comer o quanto você aguentar. Nós temos isso no Brasil. Então, quando você come à vontade, em inglês é Go all you can eat. All you can eat. Então, você já sabe que all you can eat é tudo que você pode comer. Ou seja, à vontade. Aí ele fala Fill up your bag and I fill up a plate. Fill up quer dizer encher, lotar. Fill up. Up até o topo. Fill up your bag. Encha a sua mochila. And I fill up a plate. E eu vou encher um prato. E nesse momento da música, eles estão no restaurante. Dá uma olhada aqui no trechinho e bons estudos. All the weekend, we let the story begin. We're going out on our first day. But you and me are thrifty. So, go all you can eat. Fill up your bag and I fill up a plate. Já imaginou que ele falaria isso na música Shape of You? Interessante, né? Muito bem. Continue aqui acompanhando os nossos vídeos. E assim que eu puder, eu vou postar mais conteúdos pra vocês. Um beijo e até logo.